A gente quer agradecer mais uma vez, comemorando a independência do Brasil e também a Lagoa Grande, 148 anos de instituição política, com o destino cívico aqui no distrito de Cana Fispa, com o apoio do nosso prefeito Bouda, realizando mais um evento patriotismo aqui no distrito. E a gente quer agradecer a todas as escolas aqui de Cana Fispa, Cresce, e a toda a Secretaria de Educação que tem se empenhado nesse trabalho promissor que vem a comemorar o 7 de setembro.